Se você quer crescer 10 vezes mais como a Salesforce cresceu, eu tenho uma dica de livro muito importante e vou fazer um review do que eu achei do hipercrescimento e o quanto que ele pode ajudar o teu negócio a ter mais velocidade de crescimento. Antes de eu explicar qualquer coisa, irmão, aqui embaixo, clica em se inscrever, marca no sininho para ser notificado e deixa a tua curtida. A gente produz conteúdo semanal com o objetivo de te ajudar a vender mais. O único que eu estou te pedindo em troca é se inscreve no canal e me ajuda a chegar em mais pessoas quando você curte. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele faz com que ele chegue em outras pessoas. Então, conto contigo nesse processo para que a gente consiga alcançar outras pessoas que, assim como você, podem extrair benefícios dessas informações, desse conteúdo, vender mais e conseguir ter mais resultado. Tamo junto? Obrigado! Cara, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, inclusive ele está aparecendo aqui, sobre como vender mais, qual livro eu indico. Então, eu estou fazendo uma série de livros, de alguns livros que eu já li e que eu gosto muito e que influenciaram a nossa metodologia, que influenciam os nossos conteúdos. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é o Hipercrescimento. O Hipercrescimento, ele foi escrito por Aaron Ross e Jason Lambert. Ambos são referências no Vale e o Jason vendeu uma empresa para Adobe por milhões e o Aaron Ross foi o cara que montou o primeiro processo de prospecção da Salesforce. O Aaron é mais famoso pelo Receita Previsível, mas eu considero que o Hipercrescimento é como se fosse um Receita Previsível 2. Tem muita coisa que é semelhante entre o Hipercrescimento e o Receita Previsível. A diferença só é que tanto a visão do Jason trazem um pouco mais daquela pegada de fundador, de empreendedor, tipo, do quanto a gente não pode ser romântico em vendas, né? E aqui o Aaron, ele complementa um pouco mais. No Hipercrescimento, ele fala especificamente só sobre, no Receita Previsível, ele fala especificamente só sobre Outbound. Aqui ele está falando tanto sobre Outbound, quanto Inbound, quanto Customer Success. Na verdade, eles falam que esses são os três canais que existem para a gente conseguir escalar o crescimento. Ele dá muita porrada, né? No primeiro capítulo, ele já começa, cara, com um soco na cara falando como é que você faz para descobrir que você não está pronto para crescer. O livro tem 24 capítulos, é um livro bem completo, bem extenso, que vai desde a jornada de aquisição, passando pela lógica Inbound e indo até a lógica de Customer Success e ainda te dando uma visão sobre, cara, como é que você define metas, como é que você cresce, como é que você engaja o teu time ao redor do tema crescimento. Eu achei muito, muito, muito completo. Para quem está querendo escalar vendas, fundamental, em especial, cara, o primeiro capítulo sobre como definir um nicho, ele é muito, muito, muito importante porque a definição de nicho é o primeiro passo para a gente ter uma máquina de vendas e eles mostram isso de uma maneira simples, com uma linguagem bem bacana. Explica a lógica da confiança, do quanto na fundação de uma empresa a gente tem que vender para os amigos, para pessoas mais próximas, a gente precisa construir case para poder atravessar o abismo e ir para os maiores mercados. Outras coisas legais, como você cria um pipeline de vendas previsível, como é que você usa canais de aquisição para fazer isso, como é que você escala suas vendas, qual que é o desafio. Isso lá no blog do Sastra, que é o blog do Jason, ele fala bastante sobre as diferentes fases de uma empresa, a primeira fase onde o fundador vende, depois quando você traz um diretor de vendas e quais são os desafios que você percorre ao longo do caminho. Como é que você depois foca em transações maiores, porque depois que você cria a autoridade, você pode ir para os mercados mais relevantes, onde você vai ter tickets médios mais altos. Como é que você entende os prazos e como é que você entende o seu processo de vendas para tornar a tua venda mais previsível. E como é que você usa a frustração para decidir o futuro. Se você tem uma empresa que quer vender mais, que quer escalar, se você é fundador de negócio, hiper crescimento é obrigatório dentro desse processo. Esse livro influenciou muito o que a gente faz na Growth Machine e o que a gente compartilha dentro dos nossos treinamentos. Hiper recomendo, tá? É da Editora Altabooks. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ir lá na Amazon, se você quiser adquirir esse livro. Excelente leitura para todo mundo que quer desafiar o crescimento, que quer ir mais rápido, que quer ir mais longe. Cara, a gente tem um curso chamado Kanban Prospect, onde a gente ensina como é que você constrói o seu processo de prospecção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa jornada de aumentar o teu crescimento, de dominar mais os teus canais de aquisição. Segunda coisa, eu tenho certeza que você conhece alguém que nunca ouviu falar sobre hiper crescimento, sobre máquina de venda, sobre processo de vendas. Aqui tem um linkzinho escrito compartilhar. Você clica nele, ele vai abrir uma telinha e tem uma opção de você enviar esse vídeo para o WhatsApp. Manda para os teus amigos, tenho certeza que vai fazer a diferença para ele. Aqui eu tenho dois conteúdos que são complementares a esse vídeo. Um para cima.